Tomar decisões é cansativo e eu vou te explicar o porquê. Eu sou a Lívia Seassi, neurocientista parceira do Supero. Toda tarefa cognitiva que usa o pensamento focado como avaliar o risco de uma decisão ou até mesmo o esforço para resistir à tentação de comer mais um docinho tem um alto custo energético para o cérebro. Quanto mais tarefas assim, mais os neurônios trocam informações entre si e mais as células vizinhas liberam adenosina, que impede a hiperativação dos neurônios. Inclusive, alguns estudos já avaliaram decisões de médicos e juízes em diferentes momentos do dia e todos constatam a diminuição da qualidade delas ao longo do dia. O único jeito de garantir energia, para o que é realmente importante, é cuidando da rotina. Saber exatamente o que vai comer, vestir e fazer em cada horário pode poupar seu cérebro de muitas decisões que são pequenas, mas geram um esforço. Na agenda, não coloque tarefas pesadas no final do dia. E se não tiver jeito, faça atividades mais fáceis antes. O sono é que vai recuperar a energia e a ginástica para o cérebro ajuda a pensar com menos esforço. Gostou? Então clica no link da bio e saiba mais sobre o assunto.